Antes de te encontrar Eu vivia sem carinho Ninguém vinha para amar As estrelas não brilhavam As flores não floriam Estava triste o meu coração Até que um dia te encontrei E logo eu me apaixonei Transformaste minha vida Para sempre Em dia eu encontrei o amor O jardim todo em flor Nos teus olhos encontrei A luz da minha vida Eu andava sempre assim Antes de te conhecer Triste vivia então No bairro da solidão Era um lugar tão vazio Ninguém vinha para amar As estrelas não brilhavam Os passarinhos não cantavam Estava triste o meu coração Até que um dia te encontrei E logo eu me apaixonei Transformaste minha vida Para sempre Em dia eu encontrei o amor O jardim todo em flor Nos teus olhos encontrei A luz da minha vida E logo eu me apaixonei E logo eu me apaixonei E logo eu me apaixonei Transformaste minha vida Até que um dia te encontrei E logo eu me apaixonei Transformaste minha vida Transformaste minha vida Para sempre Em dia eu encontrei o amor O jardim todo em flor Nos teus olhos encontrei A luz da minha vida Até que um dia te encontrei E logo eu me apaixonei Transformaste minha vida Para sempre Em dia eu encontrei o amor Tractão de HAR A luz da minha vida Tractão e amanda Amparas 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 São real Compo Amparas Sem Maram Amparas 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 A CIDADE NO BRASIL